Na verdade eu comecei na escolinha na linha né, aí não tinha minha categoria né, então eu nunca jogava, aí eu observava que não tinha goleiro, aí eu falei, ah vou pro gol, eu vou pro gol porque pelo menos aí eu vou jogar né, pelo menos eu não ficava no banco, aí foi por isso que eu virei goleiro, foi assim. Que legal cara, você começou na linha, é um fato novo, pelo menos pra mim pessoal, é muito novo, que sempre o Felipe tem uma habilidade muito boa e normalmente o pessoal quando começa com goleiro, sempre foi goleiro né, você viu uma oportunidade, eu falei, pô, não jogo nunca, meus amigos todos jogando mais velho que eu, e eu não jogava, e sempre improvisava um goleiro, um jogador da linha no gol, aí teve um dia que eu pedi por ele, olha, deixa eu ir no gol, não, deixa eu ir no gol, pô, vou jogar no gol. Pelo menos eu vou jogar né, aí me colocou, eu peguei gosto. Ó que legal cara, porque você tinha o menor né, mais novo, e aí não tinha sua categoria, você não jogava, veio a oportunidade e foi pro gol cara, e aí foi embora.